Olá galera, beleza? Sejam bem vindos ao Zoro Anime, eu sou Wesley e hoje é mais um vídeo das primeiras impressões da temporada de janeiro de 2018. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um anime chamado Citrus, que é um anime de romance lésbico da temporada. A personagem principal se chama Yuzu, sua mãe ter se casado novamente, ela acaba tendo que se mudar de casa e acaba consequentemente se mudando de escola. Ao chegar na sua nova escola, ela percebe que não é tudo como ela imaginava, pois ela é uma garota que não segue padrões, não gosta de seguir regras, gosta de usar maquiagem, coisas no cabelo, roupas decotadas. E a escola é uma escola só para garotas completamente rígida, é uma escola rígida ao extremo. Logo no primeiro episódio ela fica muito revoltada, já querendo fazer uma revolução, porque ela acha um absurdo isso, porque esse tipo de coisa não interfere no aprendizado, que não sei o que. Aí por isso ela acaba sendo reprimida pela presidente do conselho estudantil, além de reprimi-la na franja de todo mundo, acaba confiscando seu telefone. Depois disso, ela tendo a fazer amizade com algumas pessoas, mas ela se vê completamente deslocada. Que o pessoal está conversando, aí ela chega, ah vocês vão sair depois da aula, eu cheguei com vocês, pra onde nós vamos? Cara, o que? Ela fala, não, nós vamos estudar. Tipo, nada a ver com ela, sabe? Depois disso, ela está andando pela escola e uma galera chamada Harumi chama ela para conversar e fala, olha eu sou igual a você, eu não gosto desse tipo de coisa. Finalmente alguém igual eu por aqui e finalmente ela consegue fazer uma amiga. E ela explica, olha, você pode trazer seu celular, é só ninguém ver, você tem que saber guardar as coisas, você tem que ser mais esperto, tipo, as malandragens da escola, né? Depois disso, a Yusua, ela está indo fazer alguma coisa e ela acaba vendo o professor beijando a presidente do conselho estudantil. E nisso ela fica, meu Deus, que isso? Tipo, isso aí correndo assim, meio assustada. Eu meio chocada com aquilo, porque eu acho que ela queria dar em cima do professor. Depois disso, ela acaba indo para casa e chegando em casa, ela conversa com a mãe dela. A mãe dela explica, olha, o seu novo pai, ele tem uma filha nova que vai morar com a gente e tudo. Aí ela vai ser, ela é mais nova que você, você vai ser a irmã mais velha dela. Então é que ela vai conhecer a sua nova irmã, ela dá de cara com a presidente do conselho estudantil. Ela fica, meu Deus, como assim vai? Essa menina é minha irmã, essa menina me reprimiu na escola, tipo, chocada a princípio. Mas depois ela tenta ser uma boa pessoa e tenta conversar. Tipo, ela tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro. E a garota simplesmente só ignora ela. Depois ela fala, ah, eu vi você aos beijos com o professor. Aí, tipo, aí a menina não fala nada. A menina só se aproxima e taca um beijo nela, assim. E esse beijo, tipo, não é um beijinho, assim, é um beijão mesmo, tipo, de muito tempo. E tipo, segura ela, vai beijando, vai beijando. Ela fala, pronto, é só um beijo, o que que tem de mais nisso? Tipo, a princípio, pra muita gente que não assistiu ou que não se interessou em entrar na história do anime. Vai achar que ela só beijou porque o anime é um anime lésbio. Mas explica o motivo por qual ela beijou. E esse beijo desencadeia um monte de sentimentos na Yuzu. Porque a Yuzu, ela, a princípio, ela não era lésbio. Ela é uma garota que, na teoria, ela é, gostava de homens. E ela nunca havia dado um beijo. Então, isso mexeu muito com ela. Tipo, não é que ela, ai, vovô vira lésbico, ai, já nasceu lésbico. Não, velho. A menina ter beijado ela, é, aforou muitos sentimentos dentro do coração dela. Tanto que até agora na história, ela não fala sobre amor de mulher pra mulher. Fala mais amor sobre irmã pra irmã. Porque ela ainda tá descobrindo o que ela realmente sente pela garota. Mas o problema, ela demonstra sentir alguma coisa pela garota. Tipo, amor de irmã, amor de qualquer coisa. E a garota não demonstra sentir nada por ela. Apesar de talvez sentir. Mas estuda, porque nós acompanhamos sempre a perspectiva da Yuzu. E é legal que nos outros episódios temos alguns conflitos. Onde a Yuzu, ela vai se meter em confusão. Não é um anime que até agora só está fazendo fanservice. Ai, legal, tá se pegando. Tem uma história por trás. Você pode achar rasa, mas, tipo, tem uma história por trás. E até então, essa história que tá sendo contada, tá sendo interessante. Eu quero ver mais a Yuzu descobrindo sobre os sentimentos dela. Titrus, ele tá sendo muito julgado por pessoas que ou só assistiram o primeiro episódio. Ou nem assistiram, tipo, como, ai, vai ser um anime cheio de fanservice, vai ser um anime ruim. Velho, você nem deu chance pra história te contar. Tanto que tem uma coisa que acontece no segundo episódio. Que ela acaba sendo expulsa da escola. Pra vocês saberem, o avô dela é o diretor da escola. O pai da outra garota. Então, não é simplesmente uma história de fanservice. Primeiro, as pessoas deveriam assistir. E deixar a história contar algo. Pra depois ficar criticando. Porque ficar criticando uma coisa que você nem viu. Ou uma coisa em qual você viu 20 minutos. É muito fácil. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilhe pra ajudar o canal a crescer. E é só a primeira vez aqui no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E os canais parceiros do canal estão todos na descrição. Parceiros do canal também. A família Parotaxa, aquele grupo da hora. Dentro da comunidade Amino. Tanto o link do Amino, tanto o link desse grupo. Estão na descrição. E pra você assistir os animes que você quer. Na anime replay. Também está na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.